Shalom, meus queridos, Shalom, Shalom, nós queremos dizer aos nossos amados que estamos felizes porque o Criador vai fazer coisas grandes e que todos participem da série de estudo que nós vamos ter. Já começamos e mostramos que o Criador é um e a ação não é. É, é muito importante, e outros estudos que nós vamos ter, e um grande trabalho que nós estamos fazendo aqui no Novo Salão. Conto uma presença de todos e breve eu vou colocar o endereço para que todos participem e venham preocupar do poder do Criador através da Palavra, através das Escrituras, da Torá, e deixem-nos a meditação, o Salmo 23, o Criador seria a vossa oportunidade nos mortos. Shalom, meus queridos. Shalom. Amém.